Olá pessoal, estamos aqui com mais uma dica, e agora a dica vai ser como enviar mensagem com seu Claro 3G. Bom, como vocês já podem observar, eu já estou com o meu discador aberto aqui, que é por onde a gente vai enviar a mensagem. Lembrando que a mensagem enviada por esse discador é cobrada uma tarifa, se eu não me engano é R$ 0,35 por mensagem. Na opção menu, eu tenho aqui algumas opções, eu vou clicar na opção mensagens. Clicando na opção mensagem vai aparecer o discador nesse formato, aí eu vou clicar nesse íconezinho aqui novo, que é um íconezinho do envelope. Clicando em novo vai aparecer enviar para... Aqui eu vou colocar o... Se for local, não preciso colocar o DDD. E se for para outro... Para outro estado ou para... Para outro DDD diferente do seu, você tem que colocar o DDD aqui. Bom, eu vou mandar uma mensagem para mim mesmo, para a gente só fazer um teste. Esse é o número do próprio discador, então ele vai receber aqui mesmo. Daí eu escrevo aqui teste... E clico em enviar. Vamos ver se ele vai... Aí pode ver que ele já apareceu aqui. Direto na minha caixa de entrada. Esse realmente funciona, porém você tem que pagar uma taxinha de 35 centavos por mensagem. Bom, esse... Esse discador está instalado em meu computador. Não sei se para... Para tablet tem essa opção. É isso aí, espero que tenham gostado da dica. Se não sabiam ainda, porque isso é bem simples, acho que todo mundo já sabe. Clique em gostei se gostou. E deixe aí uma sugestão se você tiver uma dúvida aí de computador ou internet. Quem sabe eu não estou fazendo um... Não estarei fazendo aí um próximo vídeo relacionado à sua dúvida. Muito obrigado por assistir e até mais.